Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Nessa videoaula daremos início a parte 6 do tema de estereoquímica, na qual falaremos com mais detalhes a respeito dos fármacos quirais. Então, dando início a nossa aula de hoje, vocês que estão acompanhando esse conjunto de aula a respeito de estereoquímica devem ter notado que falamos bastante a respeito da aplicação desses compostos e dos efeitos, né? Quando são usados como fármacos, né? E por que isso acontece? Diversas substâncias que são utilizadas como fármacos, como medicamentos, apresentam carbono quiral em sua estrutura. E a presença desse carbono quiral leva a modificações no efeito biológico, né? Causado por esse fármaco. Lembrando que os enantiômeros apresentam propriedades físicas e químicas semelhantes, mas se diferem mediante ao efeito biológico, tá? E por que isso acontece? Todo carbono quiral, ele apresenta uma geometria tetraédrica. Então, aqui nós temos a representação de um tetraedro, tá? Mostrando, né? Como seria a estrutura dessa molécula. E aqui nós temos os vértices desse tetraedro. Então, vamos supor que esses vértices estão representando ligantes diferentes ao átomo de carbono. Esse segundo tetraedro, na realidade, ele representa a imagem espelhada do primeiro. Então, nós temos aqui o grupo D e B em posições invertidas. No nosso organismo, um fármaco, ele pode atuar de várias maneiras, tá? Ele pode interagir como um receptor, ele pode interagir com enzimas do nosso organismo. Mas tanto essas enzimas como esses receptores, na realidade, são proteínas. E as proteínas, elas apresentam um arranjo estrutural extremamente organizado. E o que isso significa? Para que o efeito, para que a interação entre o fármaco e essas proteínas, né? Representada pelas enzimas aí, ou receptores, né? Para que esse efeito aconteça, o encaixe entre a estrutura do fármaco e a estrutura dessa proteína tem que ocorrer de modo perfeito. Se vocês observarem, nessas estruturas aqui que estão presentes na parte inferior, nós estamos representando essas proteínas, né? Poderia ser uma enzima ou um receptor, ok? E aí nós vamos fazer a seguinte pergunta. Ambos terão o mesmo efeito biológico? Então, se essas estruturas aqui na parte inferior estão representando moléculas do nosso organismo e as estruturas na parte superior estão representando as estruturas do fármaco, será que as duas vão apresentar o mesmo efeito biológico, né? E a resposta para isso, na realidade, é não. E por que não? Apenas esse primeiro tetraedro vai se encaixar perfeitamente nessa estrutura aqui de baixo. Esse segundo tetraedro, como os grupos D e B estão invertidos, o encaixe não vai ocorrer de forma perfeita. Portanto, o efeito biológico não vai ser o mesmo, tá? É muito importante que você domine as configurações RS, na qual nós já conversamos nas aulas anteriores, ok? Porque é importante que você conheça qual dessas configurações, qual desses arranjos espaciais, realmente vai conferir a propriedade desejada ao fármaco. Portanto, é muito importante o domínio dessas configurações, ok? É isso que vai garantir que realmente você está trabalhando com o fármaco que vai conferir aquele efeito que está sendo desejado, ok? Aqui nós temos algumas estruturas, alguns exemplos, tá? Temos aqui a representação de dois, né, do par enantiomérico do aspartano, que é utilizado como adoçante. Então, nós temos a primeira estrutura e a segunda estrutura apresenta a imagem espelhada dela. Nessas estruturas temos dois centros quirais. Nessa primeira estrutura, a configuração desses centros quirais é SS e na outra estrutura é RR. O isômero, né, o enantiômero SS, ele apresenta o sabor doce, que é esse que é utilizado como adoçante. O segundo já apresenta um sabor amargo, né? Ou seja, o efeito biológico no organismo muda por conta do posicionamento dos grupos também mudarem. Essa outra substância, né, a quitamina, na realidade, ela tem um centro quiral só. Enquanto a configuração S apresenta, né, pode ser usada como anestésico, já a configuração R apresenta uma característica alucinógena. Então, o efeito desses enantiômeros são diferentes. Essa outra estrutura, né, essas estruturas representam as estruturas da talidomida. A talidomida, ela é muito falada quando nós estudamos isomeria óptica, né? E por quê? Na realidade, a talidomida, ela era um medicamento utilizado no combate ao enjoo, tá? No início da gestação. Porém, na época, não se conhecia sobre os efeitos dos enantiômeros. E essa substância, na realidade, ela era vendida, esse medicamento, na forma de uma mistura racêmica. Ou seja, o medicamento continha, né, o par enantiomérico. As duas estruturas, essas duas estruturas estavam presentes na composição do medicamento. Porém, enquanto a estrutura R da talidomida realmente proporcionava o efeito desejado, né, que era utilizada como sedativo e também no combate ao enjoo, a estrutura S, a configuração S da talidomida, ela causava efeitos, né, que provocavam a má formação fetal. Então, muitos bebês, naquela época, passaram a nascer com problemas de má formação dos membros pelo fato do uso da talidomida. E isso acontecia por quê? Porque ele era vendido na forma de uma mistura racêmica, né, ou seja, apresentava os dois enantiômeros na configuração, tá? Aqui nós temos um outro exemplo, que é o hormônio noradrenalina, tá? Esse hormônio, na realidade, ele é o hormônio que está relacionado, né, aquela sensação de fuga, né, de luta ou de fuga, ou seja, quando nós sentimos medo, quando nós estamos numa situação de perigo, né, esse hormônio, ele acaba sendo produzido e liberado no nosso organismo, né, e é ele, né, que vai fazer com que, né, estamos numa situação de perigo, o que temos que fazer, né, ou correr, fugir dessa situação, ou muitas vezes entrar num confronto, vamos dizer, né? Então, é um hormônio que ele é produzido quando sentimos medo. E para que ele atue corretamente, ele precisa interagir em pontos, né, da nossa membrana celular, em pontos corretos. Então, aqui nós temos a representação de uma das estruturas desse hormônio e os pontos da membrana celular no qual ocorre a interação. Então, aqui nós temos esse ponto P, representado por H e representado por A, tá? Essa primeira estrutura, o efeito biológico desejado, ele é alcançado. Porém, nessa segunda estrutura aqui, né, se nós observarmos, o grupo H está na posição invertida, ok? Essa aqui é a diferença principal. E o que que acontece, né? A interação no ponto P é possível, no ponto A é possível, porém, a interação nesse ponto H não é possível por conta da hidroxila estar numa posição invertida. E qual é o resultado disso? O efeito biológico, ele vai ser diminuído e muitas vezes pode ser, inclusive, anulado. Nós não vamos ter o efeito biológico desejado, ok? Então, quais são os cuidados, né, que nós devemos ter quando um fármaco, ele é produzido, né, quando ele é sintetizado? Na realidade, o grande segredo para evitar esses problemas, né, de formação dos dois enantiômeros, né, nós temos que evitar a formação da mistura racêmica, isso muitas vezes ele é controlado na síntese. É muito mais fácil nós escolhermos um mecanismo de reação, né, uma rota de síntese que evite a formação da mistura racêmica e forme exclusivamente um tipo só de enantiômero do que nós escolhermos uma rota de síntese que forme os dois enantiômeros e, posteriormente, tentar separar. Porque a separação desses compostos, elas são difíceis devido às propriedades físicas, né, serem semelhantes. Então, esses fármacos, na realidade, eles precisam ser produzidos por meio de uma rota de síntese que seja seletiva, que forme, na realidade, né, um tipo apenas de enantiômero. Então, as reações orgânicas, né, quando nós estudamos reações orgânicas, é super importante o entendimento do mecanismo da reação. Porque se nós tivermos um composto quiral, né, quando eu falo em mecanismo, eu me refiro ao caminho que essa reação toma, como que essa reação se processe, né, entender o passo a passo do que está acontecendo é muito importante, porque se nós tivermos um carbono quiral, a maneira como essa reação se procede vai interferir na configuração do enantiômero que está sendo formado. Então, aqui nós temos um exemplo de um fármaco que ele é utilizado, né, para a inflamação e nós temos a forma, né, o enantiômero S, que ele é bioativo, ou seja, que ele confere realmente o efeito biológico desejado e nós temos a configuração R que já não confere, né, essa atividade, né, ele é a forma inativa, tá, desse fármaco, tá. O grande problema é que existem rotas de síntese que formam 50% de cada um dos enantiômeros, ou seja, nós temos a formação de uma mistura racêmica, o que não é desejável, ok, né, nós não podemos ter a mistura desses dois compostos. Aqui nós temos um outro exemplo, né, de uma molécula que tem aqui apenas um centro de quiralidade, né, Então, reagindo a essa molécula aqui com o perácido, nós podemos ter duas estruturas aqui possíveis, né, existe a possibilidade de dois, né, isômeros ópticos, porém, dependendo da rota de síntese, né, que essa reação, ela é feita, tá, nós vamos ter uma síntese estéreo específica, ou seja, apenas um enantiômero, uma das estruturas é formada. Esse é o processo desejável, ok? Nós temos um conjunto de aulas aqui no nosso canal, uma playlist que fala a respeito de substituição nucleofílica, tá. A substituição nucleofílica, ela é um exemplo bastante claro pra que vocês entendam reações, né, que formam, tá, exclusivamente um tipo de enantiômero, tá. Na substituição nucleofílica, nós temos a substituição nucleofílica de primeira ordem e de segunda ordem, tá. A substituição nucleofílica de primeira ordem é um exemplo de um mecanismo que gera uma síntese racêmica, forma-se uma mistura racêmica quando nós temos uma espécie opticamente ativa, ok. Agora, a substituição nucleofílica de segunda ordem, ela é totalmente específica, ela forma apenas um tipo de estéreo isômeros, tá. Então, pra vocês entenderem um pouco melhor essa questão da síntese envolvendo isômeros ópticos, eu recomendo que vocês assistam essa playlist a respeito de substituição nucleofílica. Pessoal, se vocês têm dúvidas, deixem as dúvidas de vocês na forma de comentários aqui no nosso canal. Também gostaríamos de receber sugestões de vocês a respeito de temas que vocês gostariam de ver aqui nas nossas aulas. Quem sabe a sua sugestão não seja o tema da nossa próxima aula. É super importante essa opinião de vocês, pois o canal ele foi criado para ajudar vocês. Mas pra que nós possamos ajudá-los, nós precisamos saber aquilo que vocês realmente precisam e o que vocês precisam com prioridade, ok. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um joinha pra gente, isso também é muito importante. Segue o nosso e-mail, canalthebestprofessor, arroba gmail.com. Também o nosso Instagram. E aqui eu finalizo deixando uma referência, um artigo da revista Química Nova na Escola. Ele fala muito bem a respeito dos efeitos da quiralidade em fármacos, ok. Recomendo bastante a leitura desse artigo. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a nossa próxima aula.